Blast é a derradeira despedida antes da renovação. Este edifício da Casa das Artes Bisseia Barreto, em Coimbra, prepara-se para entrar em obras, mas antes dezenas de artistas puderam intervir no espaço. Uma exposição coletiva para ficar a conhecer neste ensaio. A Casa das Artes Bisseia Barreto abriu literalmente as portas à criatividade dos artistas. Esta casa está quase a entrar em obras, vai fechar temporariamente, ainda que um outro núcleo se mantenha em funcionamento. E antes de entrar nesta fase de renovação, fez um convite aos artistas. Podiam dispor deste espaço à vontade e usá-lo da forma que pretendiam. Foi este o desafio, no fundo, que vocês puseram às dezenas de artistas que por aqui passaram? Sim. Nós, com o encerramento da casa, era suposto que nós encerrámos no final do ano passado, tivemos uns precalços, causa de mau tempo, e não conseguimos dar um devido encerramento à casa. Com a casa vazia, durante vários meses, tive a ideia de abrir completamente todos os pisos. Houve pisos que estiveram encerrados durante bastante tempo, eram zonas de arrumos, nunca tiveram obras ou qualquer tipo de intervenção, e eram zonas que o público não as conhecia. E pensei, qual a melhor forma de dar a conhecer a Casa das Artes do que convidar vários artistas a cobrir as suas paredes e a intervir nos seus espaços com as suas obras? Há aqui quase um despir da própria casa, não é? Há paredes que são arrancadas, o chão que é arrancado, há intervenções em espaços como casas de banho, cozinhas, ou seja, toda a casa ficou efetivamente à disposição da imaginação dos artistas. Sim, isso foi um bocado o desafio. O meu desafio também foi dar liberdade completa aos artistas. Os artistas trabalham muitas vezes com galerias e com museus e têm certas restrições, como é normal, não podem intervir no espaço da forma como às vezes gostariam, e dando esta liberdade aos artistas de que podiam, não tinham limites, o único limite era a segurança deles e dos outros, poderiam descascar paredes, furar paredes, destruir paredes, fechão, não haveria grandes limites. Isso deu uma total liberdade aos artistas e muito gosto. Artistas que vieram cá com uma certa ideia, pensavam, vou colocar aqui uma obra que já tenho, e chegam cá e percebem... Muda tudo, muda tudo. Percebem, primeiro, a escala também muda, porque vários desses espaços não estavam abertos, os artistas não os conheciam, então ver o espaço ao vivo é completamente diferente. E quando chegam cá e percebem que realmente podem fazer tudo, e nós também demos certo apoio, tanto de técnico como também de material, e isto fez com que os artistas começassem a imaginar e a pensar o que é que poderiam fazer e criar de novo. Artistas, alguns chegaram aqui por convite, outros candidataram-se a esta oportunidade. Sim, a Open Call é uma coisa que nós temos vindo a fazer recentemente, e tem funcionado muito bem. Na primeira Open Call tivemos apenas 20 candidaturas, enquanto que nesta Open Call já tivemos quase 100. Ou seja, acho que temos conseguido chegar a cada vez mais gente, cada vez mais artistas, e também esse é o nosso objetivo. Jovens artistas, sobretudo? Sim, nós também, a Casa das Artes está muito inclinada também para os artistas emergentes, artistas muitas vezes que não têm tanta facilidade a chegar ao mercado, não têm tanta facilidade a expor, e a Casa das Artes também serve um pouco como esse palco para esses artistas. Agora que esta casa vai ter, enfim, um aspecto renovado, convém dizer que há um outro espaço que vai continuar em funcionamento e que este será renovado para continuar a sua história enquanto Casa das Artes, é isso? Sim, o nosso objetivo com esta casa sempre foi de intervenção, de renovação. É uma casa muito antiga, que nunca teve grandes obras, que já foi muitos espaços, e que desde 2010 é a Casa das Artes, a Fundação teve a intenção, sim, de encerrar a casa temporariamente para ter umas obras, grandes obras de intervenção, para adaptar este espaço para as nossas necessidades, ter uma grande sala de interior de espetáculos, que neste momento ainda temos em falta, ter ainda duas salas grandes de posições e ainda um estúdio de som e um bar de apoio à cafetaria. Isto fez com que tivéssemos de arranjar uma solução, temporária também, que de certa forma espero que não seja só temporária, e por isso abrimos um segundo espaço, aqui perto desta casa, a 10 minutos a pé, juntas momentais, e que tem... Onde o ensaio também já esteve, de resto. Exatamente, e que tem também outras valências, outras características diferentes desta casa, e que eu acho que acaba por se complementar bem. Mas a ideia é depois deste espaço ficar com uma cara lavada, a ideia é que os dois espaços se mantenham em funcionamento? Idealmente, sim. Ninguém sabe o futuro, não sabe como é que as coisas vão correr, mas esse seria sempre o meu objetivo. Esta casa terá outra dimensão, outras características, e eu acho que seria sempre benéfico manter as duas, porque a outra também tem características muito próprias, e que têm tido um ótimo feedback do público e dos próprios artistas que têm lá trabalhado. Artistas, convém dizer, não falamos apenas de artistas plásticos, não é? Até porque esta vai ter também uma sala de espetáculos, e portanto isso pressupõe, diria eu, que todas as formas de arte vão passar por aqui, não é? Sim, a Casa das Artes também é um pouco como o próprio nome diz, é uma casa para as artes. Não se centra só nas artes plásticas, como também centramos também muito na parte da música, da performance, entre outros meios artísticos. Essa também é uma parte muito importante para nós. Até quando é que as pessoas podem passar por aqui antes que a casa faixe? A casa estará aberta com esta exposição até dia 18 de maio. Muito bem, fica feito o convite. Obrigada, Maria. Obrigada. O desafio foi este, usar o espaço, fazer dele matéria para a imaginação. O resultado chama-se Blast e junta 38 projetos artísticos que ressignificaram cada canto da casa. O coração da Casa das Artes Bissaia Barreto, em Coimbra, vai entrar em obras e despede-se assim para deixar saudades. Legenda Adriana Zanotto